Bom dia gente, tudo bem com vocês? Fala oi Amy! Oi! Bom dia gente, meu nome é Carol, eu moro no Japão e aqui eu compartilho um pouco da minha vida, pra vocês que estão inscritos, me perdoem eu sumi né gente mas agora eu voltei, aqui eu compartilho a minha vida e não atravessando a rua, somente o Japão né, o Japão turístico e agora gente, eu estou indo lá comprar paninho pra Amy que acabou e eu gosto de comprar os de caixa né então eu vou lá no Coelhinho, que é uma loja que vende roupas de crianças, essas coisas e vou comprar um paninho de caixa aí eu vou passar pra vocês e também quero passar a nadar isso, eu quero agradecer a vocês, a todo o comentário de vocês vocês são muito fofos, eu sempre tento responder todos os comentários, eu amo ler o comentário de vocês, deixa aqui o comentário e agradecer, sempre vocês ficam preocupadas né, quando eu sumo, mas tá tudo bem Tchau Trey! A gente já tem um monte de roupinha de verão, olha a Calami, que fofinha essas roupinhas típicas né, de verão, que gracinha, todo ano tem olha essa aqui, que linda, meu Deus, isso é grande tem um monte de chapeuzinho aqui, mas eu não sei se ela fica né, mas eu queria comprar um pra ela sabe, mas eu não vou comprar hoje vim buscar isso aqui, é paninho né, de bombom, agora só pego de caixa, gente, bem melhor eu gosto da Moni as bolinhas dessas também, que ela adora é Beto, você quer esse? ela ganhou de uma japonesa, ela amou esse daqui eu sempre compro esse, mas acho que ela deu uma enjoada, então vou levar esse esse você gosta né, esse gosto muito vamos esse bolachinha, dessa bolachinha, eu também fui burrinha né, deveria ter pego por último mas é isso, entrei lá rapidinho, já saí, agora vamos lá, eu preciso ir nadar isso vamos nadar isso, eu preciso pegar pilha, gente vou levar uma xuxinha dessa, que as minhas sumiram todas, elas criam vidas né gente, na casa de vocês também sumiu todas, vou levar essa, será que vou levar essa que vem 20, será que essa é boa? vou levar essa que vem 20 gente, porque acho que aquela ali não é muito boa não, acho que a outra é melhor mas, vou levar aquela também uma película, pro relógio do Anderson, que eu fui trocar hoje, não achei eu fui trocar, ele tinha em casa, e aí eu, todos deu bolha, só que aqui eu não tô achando eu espero que eu ache, que eu não quero ir no outro a dar isso aí eu falei que ia comprar né, que tá cheio de bolha, tá horrível só que aqui também não tô achando, só tô vendo um negócio de celular, ô céus uma extensão dessa também, pra Kaori, só que ela é um pouquinho mais cara mas eu vou levar essa aqui, pra pôr lá no quarto dela gente, preciso de uma ferramenta, será que isso daqui aqui dá pra apertar o pezinho do óculos? meu negócio do óculos saiu e eu preciso apertar, eu acho que esse dá né, eu espero que dê tá aqui na parte de ferramentas são essas coisas que eu ia buscar, agora eu preciso comprar pilha, que meu fogão é a pilha então eu sempre gosto de deixar uma reserva lá, porque sempre acaba a noite gente, os copinhos olha, só que esse vidrinho é tão fininho, e eu já quebrei todos os copos de casa então eu tenho medo de levar assim, mas olha que bonitinho é de vidro, mas é muito fininho, eu achei tem... esse aqui parece ser melhor, tem espremedor de alho, isso aqui é tão difícil de achar R$ 300,00 esse parece ser bom mas o meu já era assim moranguinho, gente, ele tá pondo moranguinho vou pegar um aqui vou pegar uma salada como sempre, eu gosto dessa fica misturadinha tá com a família minha filha é é e vambora gente vambora gente acabei mesmo que agora vai dar meio dia, o sol já tá começando a ficar forte isso, eu tinha que comprar isso e agora eu vou ter que ir lá em uma outra Dyson já que aqui não tem a película eu tava rezando pra que tivesse que eu não queria ir na outra mas aí mais tarde eu vou lá na outra aí eu levo vocês ó gente, a boca cheia de salgadinho pausa pra água né minha filha quer mais? chega? deixa aberto hummm checa dá pra não botar olha Emy, você tá de graça né Emy beleza calor nossa e sim nós estamos em maio imagina mês que vem mas tá gostoso uma salada né dois moranguinhos um moranguinho pequenininho mas eles adoram é comprei essas bolinhas aqui Kaori não a Emy adora cabochá abóbora japonesa comprei esse negocinho porque eu vou tentar arrumar meu óculos a xuxinha o biscoitinho da Emy uma extensão pra mim por no quarto da Kaori e um negocinho pra antes pôr o relógio dele vamos ver se é bom lá pra buscar o paninho tá lá na frente eu vou pegar ainda agora eu vou fazer não sei mas eu vou fazer acho que esse peixe aqui é vou experimentar esse peixe aqui tá dizendo que é maguro é atum traduzir tá dizendo costelinha de atum eu acho que da última vez que eu filmei também tem peixe né não tinha gostado muito mas aquele lá o pessoal aqui em casa gostou eu que não gostei vamos ver se esse aqui é bom prático rápido hoje é sexta-feira então não quero que sobra nada pra ficar aí e é isso essa roupa que eu esqueci ela veio antes de sair mas não tinha terminado então você ainda tá vendo o peixinho ficou pronto meu peixinho vou comer peixe não tudo isso né gente vou fazer marmita ainda arroz peijão tomate salada fricaquê e a emi já tá desesperada vamos papai meu peixe tô na outra da isso ai vamos lá emi e bonitinho olha pra repelente que bonitinho tipo piceirinha será que presta gente é pieta ai isso é de colar na roupa você quer filha já tô voltando eu só entrei lá pra pegar bateria vou colocar na balança que acabou daí só entrei peguei isso e vim embora né minha pieta oi meu amor a emi segue firme tá na hora do soninho dela mas ela ainda não dormiu lindeza tá de sono minha pieta que foi? choro? aqui aqui é? hum vai cair aí cuidado que? não tem? não tem é? tá muito suja essa água ai 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 mamãe me ta cheio de fim é? cuidado ai filho vai cair aham foi embora vamos continuar vamos vamos olha onde eu já estou calor 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 fala oi gente mamãe oi fala oi fala oi para o meu vídeo vim buscar o Caetão vim buscar o Caetão gente no Roi Coen as coisinhas estão cuidando das hortinhas aimi ta ali Caetão ta aqui empurrando o carrinho espera peito oi oi bom dia gente tudo bem com vocês segunda feira a tartaruga ali tá suja aqui né vamos tem mais aqui elas mergulham na hora que elas escutam o barulho a mexeu filho ai 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 então vamos deixar ela quietinha e vamos estudar o caído quer ver que isso era sujeira amor bem gente segunda-feira tendo levar o caito agora na creche mais energia do garoto bora bebê como que acorda com essa energia toda ele acordou cinco horas da manhã a gente começa o verão aí começa a clarear mais cedo né apesar de hoje está um dia chuvoso nublado ele acorda cedo e aí consequentemente ele me acorda às vezes ele também acorda em mim mas é isso bom dia ao carro caori vem pra cá ou vamos pra lá também tanto faz e e você falou obrigado filha falei aqui tem uma feirinha aí a caoria uns docinho aqui da senhorinha que a mamãe vai te esquecer aqui é não vai não vamos vamos minha pedra tá chegando minha pedra gente a gente tá aqui no shoppingzinho que tem umas maquininha de foto que a caoria quer me mostrar pra gente tirar qualquer hora né filha essas maquininha a gente vai vim tirar foto qualquer hora né meu amor é um mini game né um mini caça níquel olha o bicho feio que o caito gosta o bicho feio Mário é bem pequenininho aqui nossa carreira vamos caito olha o bicho gente olha eu aqui já é tarde já vim buscar o caito tava gravando pra vocês eu nem falei né aquela hora de manhã eu fui levar a caori na clínica oi amor tá vai fui levar a caori na clínica porque ela estava com dor de ouvido dor de garganta então ela nem foi pra escola e aí me deu uma dor de cabeça uma dor de cabeça em latejante sabe então eu vim pra casa tomei um remédio dei uma deitada e agora tá amenizada mas ainda tô quer mais água caito o caito ele não tomou água toda da escola agora ele fica querendo água pra jogar nas tartarugas né caito toma toma vai derrubar vai derrubar vai derrubar vai derrubar vai derrubar eu não sei onde ela fez ela fez uma machucadinha toma logo essa água antes que você derruba vai então vai logo pra gente ir embora vamos pode dar água pra terteruca exame eu fui viajar de buscar o senhor e caita então eu vim buscar ele agora ó 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 devagar gritou não 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 neném não quer vem e ela gosta da farra chega não você vai derrubar não devagar pronto ela que tomou um golinho e chega Senão eles vão até lá com essa água aí, pelo amor de Deus, vamos embora. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Mas eu vou gravando pouco a pouco, tá, gente? Hoje é dia de consulta, hoje eu vou no hospital, então eu acabei de chegar aqui, hoje o Google Mapa me levou lá para os Cafundó do Juda, eu sabia que eu não devia ter ido pelo Google, eu sempre dou uma olhada no Google e vou fazendo o caminho que eu já sei, né? Mas hoje eu atravessei na água inteira, gente, na água é muito grande, mas enfim, cheguei, tô no horário, tô cedo. É dia de consulta, design, cabelo. Hoje é dia de exame, gente, hoje eu faço exame, aí depois de um tempo eu venho buscar e vai ser assim, né? Conforme de tempos em tempos eu vou fazendo exame e vou vindo buscar, mas vai dar tudo certo. Então eu cheguei aqui agora, tá chovendo, hoje as crianças, graças a Deus, ficou com o Anderson, se conseguiu ficar com o Anderson, é porque hoje é dia de exame, então é ruim, né? Da outra vez vim com a Emi, é muito ruim, agora ela não para, né? Antes quando ela era pequenininha, ela ainda ficava de boa. Mas é isso. E aqui meu atendimento, geralmente demora. Agora vamos lá, na segunda. Gente, às vezes eu faço uma coisa, eu fiquei uma hora esperando um papel que a médica já tinha me dado pra poder pagar. Vocês acreditam? Depois de uma hora que eu fui lá perguntar. Ai, que merda. Que aqui é à toa. Mas é isso, agora eu vou pagar o estacionamento e bora. A gente paga ali na maquininha e vamos embora. Cadê? Enfia o cartão aqui. Pronto, agora sim, vamos embora. Caceta, viu? Era pra mim estar em casa. Chegando, né? Que ainda é longe. Tem uma horinha e meia, mais ou menos, dependendo do trânsito. Mas não acredito que eu faça essas coisas. Mas enfim, deu certo. Agora é só aguardar o resultado. Mês que vem, já era. Agora tá um vento. E de manhã tava chovendo, mas ainda bem que parou. A chuva tá sol. Aí fica aquele mormaço. Bom dia, gente. Tô na correria, que hoje é um docai da Kaori. Tava lá embaixo, já esqueci que tem que levar crachá, sabe? Pra gente pôr no pescoço, pra ir na escola. E aí vim buscar. A Andressa já foi com a Emy. E aí a gente vai lá ver, né? Como todo ano tem. E daí, esse ano vai ser o ano docai da Kaori. E amanhã a visita na creche do Kaori, gente. Tô tão ansiosa pra amanhã. Porque amanhã teve o Covid, essas coisas. Então não teve mais, né? E amanhã parece que a gente vai almoçar. Parece que a gente não. As mães, né? Vai almoçar junto com eles. Então amanhã eu vou almoçar lá na creche. Eu vou filmar. E não sei se eu vou conseguir postar, né? Mas se eu conseguir, eu vou gravar tudo pra vocês. Então se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal. E deixe seu comentário. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa like. Então bora ver Kaori correr. Com a senhora Emy. É aqui, ó. Embaixo da sombra, né, velha? Cadê Kaori? Kaori ali, de preto. Agora eles vão correr. Kaori é a próxima. A próxima da próxima. Kaori! Kaori! oi dia gente tudo bem com vocês hoje é uma quarta-feira quinta-feira gente e hoje é dia de visitar a escola do cai a creche do caito hoje nós vamos almoçar juntos vai ser bem legal se eu consegui eu mostro pra vocês oi 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 cabe na ferramenta a família ó vai Agora eu vou papar com o Caito A gente vai ver o Caito lavar a mão A gente vai ver o Caito Agora vai lavar a mão, né, Pé? Ó, secar a mão, né? Vamos, neném? Ó lá, vamos secar a mão lá na toalhinha do irmão Aqui o Caito seca a mão E pega o copinho, né, filho? Então vamos Tá aqui, né, Caito? Mamãe vai almoçar com o Caito hoje Olha, vamos ver o comidinho do Caito Deixa a mamãe ver Um pecinho Burrinha Saladinha Rashi? Você come de Rashi? Ah, quero ver Colher Rashi E ali tem uma colherzinha que eles vão trazer o desato, né? Ah, é o caito Ah, é o caito Olha, aí trouxe um desatinho de tigô de morango Um yurkut de morango Deixa eu ver Pega aí com a mamãe ver Pega aí com a mamãe ver Você gosta? Agora chegou o da mamãe A Amy já quer comer Pera aí, filha Pichinho, saladinha Um, sei lá, um refogadinho Que acho que é tufo Chegou o meu desato Uau Na verdade é o papá da Amy, né? A Amy já quer atacar Mas primeiro, olha Ela já tá atacando Mas primeiro eles vão agradecer Agradecer? Eles vão falar Itadakimasu Né, Pepe? É Agora ela vai se... Leite Obrigado Obrigado A irmãs Para a mamãe também Oh meu Deus Leitinho Né, caito? Tá Mandando chá também Ai, leite, né? O chá Contra Contra Sempre O chá Sim Tmachen O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL